Olá a todos, hoje eu quero mostrar uma coisa gira para vocês. Isto é a reprodução de um astrolábio verdadeiro. O original pertencia para o sultão otomano Bairzid II. Então o astrolábio original agora está numa coleção particular. Mas o que eu fiz, o astrolábio original era em árabe, mas eu traduzi todos para caracteres latim. E aqui para ter uma terminologia fácil de perceber traduzi todos as inscrições para latim. E eu fiz isso verdadeiro, funcional. O que significa que quem adquirir este astrolábio pode fazer medições, medições verdadeiras, tipo assim. E fazer cálculos verdadeiros com este astrolábio. O que significa este astrolábio não é apenas um modelo para demonstração, mas é um astrolábio verdadeiro que funciona com os latitudes que vem com os discos. Por exemplo, por acaso isto é 36, um disco mais ou menos compatível com o latitude de Lisboa. E também traz latitude 39, 40, 41, 30 e 33. E também tem um disco multi-horizontal. E estes são os discos originais que trazia o astrolábio original. Por isso eu quis respeitar os discos originais. Mas como também o astrolábio com um tamanho não muito grande, dá mais ou menos razoavelmente resultados próximos dos verdadeiros. O que é suficiente para perceber como é que ele funcionava. Só quero mostrar aqui este livro. Este livro que eu escrevi. Vem com turco e inglês. E também tem versão portuguesa. Ele explica como é que se utiliza este astrolábio com aplicações em que toda a gente pode fazer. Obrigado.